O gorila tem a fama de ser extremamente forte, tem socos e mordidas muito poderosos. Será que o gorila daria conta de um puma? Ficaram curiosos? Então não saiam desse vídeo. Vocês estão no canal Papo Variado e esse é o nosso quadro Batalha Animal. E desde já eu peço a todos para darem aquele mega like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E antes de darmos seguimento ao vídeo, só mais um aviso. O canal Papo Variado não apoia rinhas e maus-tratos a animais. Agora, bora conhecer mais sobre os combatentes e começaremos com ele, o gorila. Oriundo das florestas tropicais do centro da África, o gorila é o maior dos primatas atualmente existentes. Falaremos do gorila das montanhas. O gorila adulto mede entre 1,4 a 2 metros de altura, quando de pé. O gorila macho pesa entre 140 a 230 quilos, embora possam atingir 300 quilos em cativeiro. Como eu já disse antes, galera, o gorila é o maior primata vivo existente. E estima-se que seja capaz de levantar até 2 toneladas com um dos seus membros superiores. Agora vamos falar dele, o puma. E também conhecido aqui no Brasil como onça-parda. Ele também é chamado de sussuarana e leão baio. Ele é um felino nativo da América. Esse bicho aí é o mamífero com a maior distribuição terrestre e geográfica. Mas ele ocorre desde a Colúmbia Britânica, Canadá e até o extremo sul do Chile, habitando em florestas densas e em áreas desérticas também. Obviamente, ele é um felino de grande porte, medindo de 86 a 1,55 metros de comprimento, sem a cauda. E possui de 60 a 70 centímetros de altura do chão até o ombro. Os machos pesam de 53 a 72 quilos. Para exemplar de puma macho registrado, tinha cerca de 120 quilos. E esses animais são extremamente esguios, sendo capazes de saltar até 5 metros e meio de altura. E a onça-parda também é capaz de escalar e nadar por grandes distâncias. Agora vamos criar um cenário para essa batalha acontecer. E esse roteiro será bem simples, pois o gorila habita nas montanhas. Em algumas regiões, as onças-pardas também podem ser encontradas em grandes altitudes. Então, digamos que onde o gorila habita, também existem onças-pardas. Assim como lá, também tem leopardos. Então o gorila está lá de boa, sozinho, se alimentando de bambus. Quando, de repente, uma onça-parda faminta de 120 quilos, resolve encontrar no gorila uma fonte de alimento. O que é um erro. É como diz o ditado. A necessidade faz o gato pular. Não, não, peraí galera, eu acho que é o sapo pular. Mas enfim, aqui vai ser o gato e acabou. O puma vai, contudo, para cima do gorila. Mas o enorme primata de 300 quilos não recua e vai para cima do puma batendo em seus peitos, provocando um barulho assustador. Puma, por ser um animal esguio, dá um salto se esquivando do gorila, tentando atacar o gorila pela retaguarda. O gorila se vira, dando uma sequência de socos devastadores. Mas o puma se esquiva mais uma vez. Para a situação, o puma fugiria. Mas ele está faminto e desesperado. Continua atacando o enorme gorila. E o puma, como já era de se esperar, começa a utilizar as suas garras contra o gorila. E, obviamente, as garras fazem um estrago no gorila. Mas no ataque do puma, o gorila vê um contra-ataque. Então o animal consegue segurar o puma. E, embora o puma seja forte, o gorila é bem mais forte e mais pesado. Acaba dominando o puma e acertando muitos socos e mordidas no animal. Incapacitando e finalizando o puma. E o vencedor dessa batalha animal é... Gorila da Montanha! Essa aí é outra batalha polêmica. Pois nós sabemos que os leopardos, que são um pouco maiores do que os pumas, são inimigos naturais dos gorilas. E, às vezes, conseguem predar esses grandes primatas. Então, logo se presume que um puma, sendo menor do que um leopardo, pode sim ser finalizado por um gorila com mais facilidade. Para efeito de comparação, um leopardo mede de 1,30m a 1,67m de comprimento. Já um puma mede de 86m a 1,55m de comprimento. No peso, o leopardo também sai na frente. Pois o puma pesa de 53m a 72kg. Já o leopardo chega a 96kg. Então, vendo isso, eu acredito que o gorila levaria essa batalha sim. Mas essa é a minha humilde opinião. Se gostaram desse vídeo, deem aquele like e se inscrevam no canal. E não deixem de me recomendar novas batalhas animais aqui nos comentários. Um forte abraço e até a próxima Batalha Animal! Tchau!